Estamos chegando ao final do ano de 2019, um ano de mudança no governo e que exigiu de nós, empregados da Caixa, nós FENAI, nós Associação de Pessoal, uma participação muito forte em defesa da Caixa 100% Pública. E com certeza, essa campanha Caixa é toda sua, ela exige a participação de todos os empregados da sociedade brasileira em defender essa empresa importante para todos nós. Um forte abraço.